Olá, meus irmãos, Deus os abençoe. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, estamos aqui para trabalhar juntos por esta fé preciosa. Estamos batalhando diariamente por esta fé que está nos transformando de glória em glória na perfeita imagem da palavra. Porquanto a verdadeira igreja, ela foi predestinada nele para produzir o mesmo fruto que deu o Senhor Jesus Cristo. Ele era a palavra. Veja, assim como Deus tomou Eva de Adão, Ele não tomou um outro pedaço de barro para fazer Eva, mas da própria carne de Adão, assim também a verdadeira igreja é tirada dele. Por isso que no Calvário, quando Jesus Cristo expirou, veja, e o soldado furou o seu lado, saiu água e sangue. Ele já tinha expirado. Então, água, sangue e o Espírito Santo. Essa é a verdadeira igreja formada durante sete eras. Ali estava o segundo Adão. Deus o colocou para dormir. E do seu lado, Ele tirou a sua igreja, que é a sua amada, que é a Senhora eleita. Essa igreja foi criada nele, desde antes da fundação do mundo, para que fosse agradável por Jesus Cristo. E isso é um projeto na mente de Deus. E, para tanto, Deus está trazendo sua igreja, trazendo ela de fé em fé, de glória em glória, crescendo como uma planta de trigo, por exemplo. Veja, o grão caiu na terra e esse foi Jesus Cristo. Ele chegou até a idade de Teatira, a idade das trevas. Logo depois, na Reforma, saiu um bruto com Lutero. Lutero, logo cresceu até João Wesley e logo veio até Pentecostes, o batismo com o Espírito Santo. Por isso que o profeta considerou essas três últimas mensagens. Lutero, água. Wesley, sangue. Pentecostes, o Espírito Santo. Água, somos justificados pela fé, através do batismo em nome de Jesus Cristo. Somos santificados pela lavagem da água pela palavra e recebemos, então, o Espírito Santo, de acordo com a profecia, em Atos capítulo 2. Todos aqueles que foram batizados em nome do Senhor Jesus Cristo e tiveram perdão dos seus pecados, veja, e são chamados e eleitos, receberiam o Espírito Santo. Então a igreja já vem crescendo, de fé em fé e de glória em glória, até chegar, veja, aonde nós estamos hoje, passando por todas as fases, por todas as sete eras da igreja e sendo chamada agora até o lugar santíssimo, até a presença da glória da Shekinah que está produzindo, veja, através do seu poder, produzindo a verdadeira igreja debaixo da glória da Shekinah. Esse é um grande privilégio para a igreja que está viva nesse tempo do fim. A igreja vem crescendo de fé em fé e de glória em glória e agora ela é chamada para entrar além do véu, veja, rasgar os véus de tradições, rasgar os credos, os dogmas, os mandamentos humanos, rasgar toda essa teologia e entrar além do véu, veja, e se alimentar do maná escondido, se alimentar da árvore da vida, lá atrás onde está o poder vivificador. Por isso que o pilar de fogo foi fotografado sobre a cabeça do profeta. Esse pilar de fogo é a glória da Shekinah. Veja, pairou sobre o profeta, sobre o anjo de Malaquias 4, para produzir exatamente aquilo que estava prometido para esta hora, que estava predestinado para este dia. A igreja chegar à condição de ser uma com a palavra. Então, esse pilar de fogo, veja, há exemplos do Velho Testamento, lá atrás do véu, ele mantinha o maná fresco, foi lá atrás do véu onde a vara de arão reverdeceu, debaixo do pilar de fogo. Então, ele veio não apenas para ser fotografado, não, ele estava pairando sobre o profeta para produzir a palavra, para trazer ele para a terceira etapa, além do véu, para viver debaixo da glória da Shekinah. E debaixo da glória da Shekinah, então trazer os resultados, trazer os efeitos, trazer a promessa para esta hora, que seria a palavra manifestada, Jesus Cristo mesmo formado no seu corpo que é a igreja. Então, isso é uma grande promessa para este dia, e nós temos isso em Hebreus capítulo 10, a partir do versículo 13, Hebreus 10, verso 13, a verdadeira igreja é chamada para entrar além do véu, veja, romper a casca, romper a carne humana, e viver na presença da glória da Shekinah, veja, na presença daquela luz que foi fotografada, essa luz é o Espírito Santo, e ele está produzindo hoje, na verdadeira igreja, naquela que é predestinada, a promessa para esta hora, trazer Cristo outra vez formado em carne humana, veja, esse é o Espírito Santo, pairando sobre a igreja, por isso que o anjo diz para Maria, o Espírito Santo fará sombra sobre ti, veja, pairando, produzindo vida, trazendo aquilo para o qual ela foi predestinada, como aquela vara de arão, uma vara seca, cortada de uma árvore, veja, colocada na presença desse pilar de fogo, produziu aquilo para o qual ela foi predestinada, aquela vara era para reverdecer, veja, uma vara morta foi vivificada, ela produziu folhas, produziu flores e produziu fruto, um tipo do verdadeiro crente, agora chamado por Deus para entrar além do véu, para romper os véus de tradições, veja, e ir além do véu e se alimentar do corpo-palavra do filho do homem para receber a influência do poder vivificador do Espírito Santo, essa luz sobrenatural, veja, então, mas, veja, daqui em diante esperando até que os seus inimigos sejam postos por escabel dos seus pés, por isso que nosso parente é redentor, veja, derramou seu sangue no calvário, por dois mil anos, ele esteve intercedendo por cada nome que estava no livro da vida do Corneiro, em Apocalipse 5, ele se levanta do trono para reclamar os seus direitos de redenção, então ele toma o livro e sai para fora do véu, para expulsar o invasor, para expulsar Satanás, para trazer a igreja agora a uma libertação completa debaixo desse pilar de fogo, nosso parente é redentor, forçando o diabo a entregar a propriedade do Deus Altíssimo, esse é o dia da reclamação, esse é o dia em que cada verdadeiro eleito está sendo chamado para se pôr ao lado da palavra, vivendo do poder vivificador que está além do véu, lá onde está a glória da Shekinah, veja, porque com uma só obração aperfeiçoou para sempre os que são santificados, a verdadeira igreja, veja, ela está aperfeiçoada pelo sangue de Jesus Cristo, por isso escreveu o apóstolo, bem-aventurado homem, a quem o Senhor não imputa o pecado, veja, e também o Espírito Santo não o testifica, porque depois de haver dito, veja, a igreja entrando além do véu, lá onde está a arca da aliança, lá onde está o pacto, veja, lá atrás do véu, no Velho Testamento, era uma caixa de madeira e a palavra estava escrita em tábuas de pedra, era impossível obedecê-la, mas aqui e agora, para os redimidos, para os que estão entrando além do véu, o ensinador de justiça, o Espírito Santo, está escrevendo em nosso coração a palavra, está nos dando graça para viver cada pedaço da palavra, veja, e este é o conceito que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor, porém as minhas leis em seus corações, veja, não mais de uma tábua de pedra, e as escreverei em seus entendimentos, porque essa é a era da cabeça, essa é a era da pedra angular, essa é a era para um povo que é chamado a entrar além do véu, veja, e jamais me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades, ora, onde a remissão desses não há mais oblação pelo pecado, nosso velho livro, aquele que veio por nascimento natural, nosso velho livro da vinda, é apagado e lançado do mar do esquecimento, então a verdadeira igreja agora recebe a natureza do cordeiro, a estatura de um varão perfeito, veja, e por Deus lhe ter predestinado, para lhe dar entendimento da palavra, para abrir-lhes o entendimento, veja, e lhes dar o conhecimento da verdade, eles então por fé, creem, porque incredulidade é pecado, mas quem pode nos acusar de pecado, se ele tem nos justificado, se ele tem aberto nosso entendimento, se ele tem nos dado fé na palavra, nós ressuscitamos diante dos mortos, então a verdadeira igreja, por fé na palavra, fé é um dom de Deus, ela está vivendo automaticamente a verdade da palavra, lá, além do véu, sim, agora veja, tendo irmãos, pois, ousadia para entrar no santuário, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne, então a verdadeira igreja, tem rompido esse véu, e tem ido além do véu de carne, e por revelação, recebeu a luz do segredo, que a divindade não está no céu, que a divindade desceu a terra, e que ele estava escondido atrás de uma pele humana, do primeiro molho movido, do profeta de Malaquias 4, atrás daquela carne, atrás daquela pele, estava o grande Elohim, o grande El Shaddai, o mesmo Deus que veio a Abraão, e quando Abraão alimentou-se da palavra feita carne, Abraão foi além do véu, ele disse, eu vi, mas agora vejo, então Abraão foi além do véu, como você está indo além do véu, e você está se alimentando, não de um homem, mas da glória da Shekinah, do corpo, palavra, do filho do homem, e ao entrar além do véu, debaixo desse pilar de fogo, debaixo desse poder vivificador, você está sendo transformado, como foi a vara de Arão transformada, porque você é predestinado, aqueles que ele elegeu, também o chamou, os que chamou justificou, ou seja, tirou todo o pecado, você reconheceu o Messias, você reconheceu o filho do homem, você teve a luz do sétimo selo, a luz dos sete trovões, para ir além do véu, romper a carne, e se alimentar daquele, que Abraão se alimentou, e foi transformado, você está se alimentando, do mesmo Deus, do mesmo pilar de fogo, do mesmo mamá, da mesma vida, essa é a terceira etapa, veja, é ali onde vivia o profeta, e cada eleito é chamado, para entrar ali, e ao entrar na presença, nesse pilar de fogo, sai de lá transformado, com sua vida totalmente, feita, pelo poder da palavra, uma circuncisão feita no coração, para agora obedecer a palavra, para crer em cada verdade, porque esta é a promessa, todo aquele, que for chamado para entrar, na presença da glória de Shekinah, sai de lá transformado, porque a promessa é, que Deus escreveria sua palavra, em nosso coração, que Deus nos faria andar, em seus caminhos, o que era impossível, para a carne, impossível, para as religiões, impossível, para as tradições, o que foi impossível, durante as sete eras da igreja, porque eles estavam, ainda andando, debaixo da luz do candeeiro, das sete eras da igreja, mas agora, nós estamos andando, na presença, da luz verdadeira, da glória de Deus, da glória da Shekinah, esse é o conserto, com a semente eleita, por isso Deus permitiu, ser fotografado, sobre o profeta, aquele pilar de fogo, debaixo do qual, ele estava vivendo, recebendo aquela influência, para ser produzido nele, tudo que foi prometido, para esta hora, o mesmo Espírito Santo, que pairou sobre Maria, vejam, e produziu nela, toda a palavra, toda a escritura, que estava profetizada, para ela cumprir, o anjo, o Espírito Santo, produziu nela, a palavra, esse mesmo anjo, esse mesmo Espírito Santo, está sobre nós agora, para produzir a palavra, produzir a mensagem, produzir a promessa, para este dia, veja, um anjo veio a Maria, mas a palavra do anjo, era a palavra de Deus, para ser vivificada em Maria, então o Espírito Santo, o pilar de fogo, a glória da Shekinah, pairou sobre ela, para produzir dentro dela, a palavra manifestada, um anjo veio a nós, o anjo de Malaquias 4, mas a palavra do anjo, é a palavra de Deus, para ser materializada em nós, debaixo do pilar de fogo, esta palavra a cada dia, está sendo formada, em seu corpo que é a igreja, para produzir, Jesus Cristo outra vez, irmão, que Deus te abençoe, se ajudou, compartilhe essa mensagem, o tempo está acabando, vamos trabalhar juntos, vamos dar as mãos, que Deus te abençoe, e até a próxima, se Deus quiser, em nome de Jesus, amém.